Welcome everyone, sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha Gostaria de agradecer a todos vocês que estão inscrevendo no canal da Casa Casinha Muito obrigado por estar se inscrevendo, sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha Hoje eu vou estar respondendo a pergunta aqui, a de Fernando me perguntou Como cabar, o que é essa berruga no pé de pitanga? O que é uma berruga no pé de pitanga? Estou com o pé de pitanga aqui, vou mostrar para vocês, ele está bem grande, está dentro de uma lata de 18 litros, vou mostrar para vocês levantarem aqui, para vocês verem aqui, está plantada em uma lata de 18 litros, então ele já está produzindo, assim não produz muito, por causa que está dentro de uma lata, e a pitanga é uma planta que requer bastante água, ela gosta de água, então vocês vão ver aqui, deixa eu baixar uma gaia aqui, ela está com as folhas pequenas, e as folhas estão um verde mais escuro assim, ou meio russa, então por causa que, ela quer dizer, ela está numa hora de estar passando para a terra, né, já era para ter passado para a terra, mas como é a pitanga para a venda, então está aqui, esperando o novo comprador aí para levar para um local adequado aí. Então está aqui meu pé de pitanga, e eu também tenho aqui, o pranto no vaso pet, a minha pitanga aqui, está com essas também aqui, está com essas berrugas aqui, está com essas berrugas, da paveta lá de trás, lá de frente, essas berrugas aqui, o que que essas berrugas aqui, aqui esses carocinhos, aqui na folha da pitanga, e sempre nas folhas novas, lá nas folhas novas. Então vou estar falando hoje um pouco sobre isso aí, como a gente está acabando e prevenindo contra essa, essas, como dizer, essa bolinha, essa berruga aí. Então, Fernando, essa berruguinha aí, essa berruguinha aí, é uma larva, é uma larva que ela chama Eugênia de Spar, então é uma larva, que ela vai e bota seu ovinho na folha, como aqui, ela bota na folha verde, mais verde, e aqui vai e eclode dentro dela aqui, ó, a eclode cá dentro, né, dessa, aqui dentro da folha aqui, e vai e forma, aí vai formar essa bolinha aqui, e é eclode aqui, e serve de alimento para ela, tá bom? Então é isso que acontece, essa larvinha faz isso, e elas fazem nas folhas novinhas, nas folhas mais antigas não, para nas folhas novas que ela faz isso aí. Aí, e vai formando essas berrugas nos galhos, né, ou no interior, né, e ela vai e se alimenta aí, desse, aqui dentro da folha aqui, aí acontece isso aqui. Aí eu vou estar falando para você aqui, ó, vou começar a dar dica o local da sua pitanga. Provavelmente, o local que a sua pitanga tá, é uma sombra. Por que eu falo que é uma sombra? Porque esse pé de pitanga meu aqui, ou ele bate só o prino, tá bom? E essa daqui, como é uma muda, ela tava numa sombra. Então, primeiramente, essa praga vai atacar se tiver na sombra, né? Mostrar a vocês que essa pitanga aqui tá na sombra, que vai atacar ela aqui. Aí, o que que vai atacar, então? O local que você deve... Se o seu pé de pitanga tiver muito cheio, Igual o... Tiver muito cheio, igual o meu... Ele tá aqui. Ele, se ele tiver muito cheio, esse daqui não tá cheio não, tá? Igual esse daqui tá as folhas, os raios solares passam normalmente. Então, ele não tá cheio. Aí, é só você arrumar uma tesoura de poda. Se ele tiver cheio demais, tirar as gaias, as gaias pequenas. Vamos dizer assim, tirar as gaias que tá fazendo sombra, que encheu demais. Então, você vai tirar algumas gaias. Aí, como você vai tá fazendo a poda desse pé de pitanga? Eu vou mostrar aqui, ó. Bom, aqui, ó. Tem uma gainha aqui. Essa daqui não vai dar pra ver, não, né? Então, você vai tirar agora mesmo aqui, ó. Mostrar, você tá bem ralo assim. Você vai deixar, vai tirar algumas, deixar outras e deixar, tipo, que o raio entra filtrado. Raio do sol, né? Entra, né? Vamos dizer assim. Ele vai entrar filtrado nas folhas. Então, você vai tirar o excesso de... O excesso, se ele tiver muito fechado, tá? Bem fechado mesmo. Você vai tirar o excesso de galha. Mas é o seguinte aqui, ó. Essa galha aqui é uma galha grande aqui, ó. É uma galha que já produz fruto. Claro que algumas dessas você pode tirar. Mas você não pode tirar essa galha aqui. Porque essa galha aqui, ó. Já produz fruto. Se eu cortar ela aqui, ó. Então, eu vou ficar sem fruto. Os brotos novos que vai sair aqui não vai dar fruto. Então, quando eu for tirar as galhas dela, eu vou ter que tirar essas daqui, ó. As pequenas. Eu vou fazer aqui uma pequena assim, ó. Eu vou tiro, mas eu deixo, vai limpando. Vou limpando, vou limpando. E deixando mais nas pontas. Aí, pra entrar os raios solares. Agora, se a sua pitanga estiver muito cheia, igual essa daqui, tá no pote aqui, ó. Mas aqui tem muitas galhas aqui. É muitas. Então, eu vou estar tirando algumas delas e deixando algumas. Vou estar tirando elas. Igual a que eu estou vendo aqui que embaixo tem uma, duas, três. Vamos ver o que eu tiro aqui. Eu poderia tirar todas as três. Eu vou deixar uma só aqui, ó. Deixar só essa galha aqui. Seria isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Ia deixar esse pé, que é o pé principal, é esse. E o resto que nasceu aqui é esse daqui, ó. Tiraria tudo e deixava o pau principal. Tá? Fazeria isso. Aí você vai fazer uma poda aí na sua pitanga. Tirando o excesso de galha. Se ela estiver cheia. Agora, se os raios solares estiverem passando normalmente, então você não vai precisar de fazer essa poda nessa, na sua pitanga aí, tá bom? Aí fazendo a poda, os raios solares vai estar entrando aí, vai estar atrapalhando essas pragas aí, tá bom? Também, o primeiro passo aí. Então só, agora, se tiver muitas gaias assim, juntas, 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 aí você pode eliminar as boas cumpridas lá. Mas essas daqui, ó, você deixa, não tira, com isso com essa aqui mesmo. Você pode dar aqui, ó, o broto daqui não vai dar fruta. Essas daqui já tá produzindo fruto. Então, fazer uma poda que você tira, né? Vamos dizer assim, que você aqui vai tirar o excesso de galhas menores. Agora, se tiver muitas galhas grandes, aí você vai ter que tirar algumas aí pra raliar um pouco ele aí, tá bom? Você vai ter que eliminar algumas e deixar outras. Aí, deixa algumas que já tá produzindo, vai ter que deixar algumas. Você pode tirar algumas que tá produzindo e deixa as que tá produzindo aí, tá bom? Seria o lugar aí que você tá plantando a sua pitangueira aí. Agora, o seguinte, a pitangueira ou as plantas, seria ideal se o sol nascesse aqui, né? Tipo assim, nascesse desse lado aqui e se punha do lado de lá. Então, quer dizer, sua planta, aí ia querer ser uma planta rodada, né? Ia ser uma planta rodada e os raios solares iam bater em toda ela, né? Em todo o seu pé de pitanga aí. Agora, se o seu pé de pitanga também estiver, provavelmente, na sombra, né? Que essa praga ataca mais é na sombra, no lugar que não tá batendo o sol direito. Se o seu pé de pitanga estiver plantado na sombra aí, você vai notar aí que ele tá muito alto. Que ele vai crescer muito pra caçar na claridade, tá bom? Mas aí já tá plantado, então, é, é, requer, né, esse cuidado aí, a poda aí, né, tirando um pouco. Se estiver cheio demais, agora se não estiver cheio, você pode deixar como está aí. Mas depende do que for, vai tá aí, né, você podando ele. Igual o... Também tá aqui, ó. Pode podar as pontas também, igual aqui, ó. Igual essa ponta aqui, se você quiser tirar ela, porque as outras gainhas que sair, vai tá dando fruto, né? Se podando uma pontinha igual essa aqui, ó. Se for podar essa daqui, aqui. As que sair perto, vai ser a ponta. Vai dar fruto. Mas agora podar aqui, as galhas que sair não vai dar fruto, tá bom? Aí você tem que fazer essa poda aí, mas uma poda leve, né? Que dando pros raios solares entrarem, porém a planta não parar de produzir. Se tiver galhas demais, né, galhas demais, um montão de galha, você vai tá tirando uma ou duas, não sei como é que tá a sua pitanga aí. Tá bom pra você estar fazendo isso aí. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, manda a foto aí. A gente vai perguntar se você quiser dúvida sobre a poda aí, tá bom? Pode estar fazendo isso. Agora, a forragem. Outra parte importante do pé de pitanga que muitas vezes a gente planta é o seguinte. Sabe debaixo do pé de pitanga ali, na terra ali, caiu umas folhas ali. E aquelas folhas ali, que caem no chão ali, ó. É elas que vai prudecer e vai dar nutriente pra essas plantas. Aquelas raizinhas pequenas que sobe, é o que vai dar nutriente pro seu pé de pitanga. Se você fazer o seguinte, rapá, varrer tudo debaixo do seu pé de pitanga pra ficar limpinho ali, então você tá tirando nutriente e aquela forragem que ia ajudar a deixar o pé de pitanga seu mais úmido no pé dele, né? A roda deixar úmido e as raizinhas que pegam os nutrientes, né? Que vai pras folhas, né? Que vai pras folhas, que dá o nutriente pra planta, vai e você vai tá tirando elas. Vai tá tirando elas. Também isso aí, vai faltar nutriente pras folhas e você vai tá dando mais doença à praga e atacando o seu pé de pitanga aí. Então o correto seria que é o seguinte, no lugar do seu pé de pitanga em volta na roda lá, você fazer um, muitas vezes as pessoas fazem um círculo ali ao redor do pé ali, sabe? Faz um círculo ao redor do pé ali com madeira ou de alvenaria mesmo e deixa ali aquele espaço ali pra a planta tá nutrindo ali, os nutrientes ali dessa folhinha que cai e você também pôr alguma forragem ali pra tá, pra tá deixando o mundo e a planta fica sugando esses nutrientes aí. E aí também vai ajudar, né? Você não ter praga aí. Quer dizer, planta bem cuidada e saudável, né? E bem alimentada, né? Vai produzir bem, vai produzir bem e não vai ter praga. Agora eu vou falar com você aqui, ó, como combater essa praga. Então é o seguinte, Primeiro aqui, ó, Não sei como é que tá a sua infestação aí, mas é o seguinte, é tirar, arrancar essas folhas, é bom queimar ou enterrar, tá? Você eliminar essa praga já de uma vez, tirando as folhas, né? Ou talvez podando a ponta aqui, ó, poda aqui, tira ela porque provavelmente tá nas folhas nove, vai podar e enterrar ou se não queimar. Vamos pôr no sol, esse sol quente de hoje, pode estar, ela já vai eliminar ela ali ou enterrar ali, pra você eliminar a praga aí, tá? Como combater ela. Agora também, é o seguinte, como combater ela aí, você vai estar combatendo ela aqui. Outra coisa aí, você vai estar combater a praga fazendo isso aqui. E outra coisa que eu vou usar aqui, pra você aqui, pra mostrar pra você aqui, ó, esses dois produtos aqui, ó, é a calda bordalesa. Isso aqui é o sulfato de cobre, quase entornou aqui. Esse aqui é o sulfato de cobre, e esse aqui, ó, é o calvige. Então, o que? Esses dois ingredientes aqui, ó, sulfato de cobre mais calvige, que vai dar a calda bordalesa. Em breve estarei falando mais sobre a calda bordalesa, que ela foi, como inventada lá em Bordeaux, né? Que era pra pulverizar as barreiras de uvas, né? Não é uma coisa tóxica, né? Que você pode estar fazendo aí. Aí, qual a receita dessa calda bordalesa? É difícil você estar encontrando aí esse sulfato de cobre. O calvige aqui é fácil, mas o sulfato de cobre não. É difícil você estar encontrando aí. Vou falar também onde você pode estar encontrando aí. Então, tem esses dois ingredientes aqui, ó. Sulfato de cobre, mais o sulfato de cobre aqui. O sulfato de cobre mais o calvige. Eu coloquei na minha medida aqui dos dois litros d'água. Ah, quatro litros d'água. Então, eu tenho a medida aqui. A medida aqui é o seguinte, ó. É uma colher de sopa, uma colher de sopa em um litro d'água. Uma colher de sopa de calvírio e uma colher de sopa do sulfato de alumínio. Então, seria uma colher de um ou cinco miligramas de cada um para você estar fazendo. Aí, você, antes, você vai deixar aqui, ó, na água aqui, que tem dois litros d'água. Eu vou fazer quatro medidas. Deixa, põe a calda bordalesa dentro de um litro. Dentro de um litro preto aí, que for dois litros d'água aqui, eu vou fazer quatro litros. Aqui eu pus a sulfato de cobre, que está aqui. Já derreteu. E aqui está o cal branco. O cal, o cal vígido. Aí, eu já balancei ele aqui, eu já deixei de dois litros aqui, dois litros lá. Aí, eu coloquei quatro, quatro tampinhas, quatro colherzinhas de, quatro colherzinhas aqui de calvírio e coloquei quatro colheres aqui também de sulfato de cobre. Está aqui já. Aí, é o seguinte aqui, ó. O que nós vamos fazer? Vamos pegar um balde agora aqui, ó. Eu vou estar com um balde mesmo aqui. Deixa eu desocupar um pouco aqui. Eu vou estar misturando essa mistura aqui. Eu vou estar colocando primeiro o sulfato de cobre, que é dois litros já está aqui, ó. Só pôr um pouco aqui e balançar aqui para... Balançar aqui porque o pagadão acaba de derreter aqui, ó. Você pode ser três horas antes. Você pode estar fazendo isso aí, né? Já coloquei aqui o sulfato de cobre. Coloquei o sulfato de cobre. Deixa eu ver que dá para vocês verem aqui. Dá, né? Dá para ver aqui. Está azulzinho aqui dentro do balde aqui. O sulfato de cobre. E agora eu vou colocar o caldo. Já balancei aqui também e vou estar colocando o caldo aqui. E aí E aí E aí E aí Faça acudido assim para sair o restinho aqui do pau, coloquei aqui, aí com o auxílio de uma madeira eu vou dar um mexido aqui, misturando o sulfato de cobre aqui, misturando aqui o sulfato de cobre e colocar o bicho, aí vou mostrar para vocês como é que ficou aqui, está mostrando, está azul aqui, está vendo, esse aqui é o sulfato de cobre, sulfato de cobre, aí chamou, dá o nome aqui de calda bordalesa, está aqui pronto aqui para mim estar fazendo isso aí, fazendo a pulverização, aí eu vou colocar no borrifador, igual esse aqui que eu tenho aqui, que eu estou usando aqui, vou estar borrifando aqui, no pé de pitanga, tá? É bom lembrar que quando tiver, você fazer isso, antes de floração, quando estiver florindo, não é bom você estar pulverizando, né, por causa de, como não é um produto tóxico, né, mas aí as abelhinhas, vai atrapalhar o trabalho das abelhas aí, você está fazendo isso, né, na época da floração. Então, é bom, igual agora, não é, a época de floração dela, é bom você estar fazendo isso aí, para aí ela, a época da floração está fazendo isso. E aí, muitas vezes, você vai aplicar aí a cada 30 dias, vai depender da infestação aí, você aplicando aí a cada 30 dias, a cada 15 dias, vai depender aí de como a sua floração está aí, mas aí, assim que você tirar essa, essa, essa praga aí, né, tirar essa berruguinha, aí você pode dar a, né, pulverizar ela, né, aí vai sair brotos novos, aí na hora que sair broto para dar a, a, provavelmente essa praga aí já está um pouco controlada, já está bem controlada aí, tá bom? Não sei como está a sua infestação aí. E aí, eu já fiz minha calda bordalesa, é só fazer aqui e está borrifando aí. Eu vou usar a calda bordalesa nas outras plantas aqui, depois aqui, tá? Então, está aí a dica aí. Agora, eu vou falar aonde você vai encontrar essa calda bordalesa aí. E tem o seguinte também, outra coisa que eu vou estar passando para você aqui, ó, é isso aqui, ó. Quando, depois da calda bordalesa pronta, você vai pegar um material de, de aço, né, de metal, de ferro, vai pegar... Aqui eu vou pôr na tampinha aqui, ó. E tem um preguinho aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Esse prego aqui. Então, está vendo aqui que ele não estava fervendo? Se você pôr aqui na... Aí fazer o teste da calda bordalesa aqui, ó. Você vai deixar três minutos. Se ele enferrujar, quer dizer que a calda bordalesa está muito ácida. Aí você vai ter que adicionar mais caldo. Tá bom? Que ela tiver para até... Aí fazer o teste. Enferrujou, três minutos, enferrujou. Está ácida. Acrescentar mais caldo. Mas só que aí você pôr na medida certa, não vai ter problema aí. Não vai ter problema aí. Aí se tiver ácida, enferrujar o preguinho ou qualquer aço aí que você tiver um aço de ferro que enferruja, né, limpinho, se ela enferrujar, é porque ela está ácida. Aí a ácida vai queimar a folha da sua pitanga aí. Tá bom? Aí você vai... Coloca, acrescenta caldo de novo. Mais um pouquinho de caldo para misturar e vai fazer o teste de novo. Se o teste... Se o teste aí que você fazer aí, você vai fazendo o teste. Mas se você compre a medida certa, 5 miligramas, 5 gramas de calvirgem, 5 gramas de sulfato de cobre em cada litro d'água, os dois em cada litro d'água, vai dar certo aí. Tá bom? Ou qualquer coisa você pode fazer a metade ou uma colher de chá de sulfato de cobre ou uma colher de calvígio, né, que você vai estar utilizando aí. Tá bom? Aí que se o preguinho não enferrujar, é sinal que ela não está ácida. Esse é o teste aí. Porque senão você pode estar queimando as folhas da sua pitangueira aí. Tá bom? Então vamos lá aí. Continuar aqui. E também depende de onde você vai comprar essa calda bordalesa. Tá falando pra você aqui, ó. Tem um site de compra da Shopee que você pode estar entrando lá perguntando calda bordalesa. Lá também tem pronta a jaja misturada. A jaja misturada com o cal. Aí é só você misturado com o cal. Aí é só você tá acrescentando a água e já borrifando direto. Você não vai precisar fazer em casa. É só você ter medida. 5 gramas ou uma colher de chá desse produto. Um litro d'água e já vai misturando. Tá pronto. E você bota borrifando também. Na site de compra da Shopee. Você pode estar olhando lá. Aí o vendedor você que escolhe lá. Tá bom? Vamos ver outro detalhe aqui, ó. Os vendedor lá, né, pode... Os vendedor lá vai te dar instrução também de como você tá aplicando essa calda bordalesa aí, tá bom? Aqui, esse que eu comprei lá. Veitão é com o medidor de pH. Que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Medidor de pH, né? O medidor de pH é ideal a calda bordalesa, né? A cor de 7 a 12. Então aqui tem esse couro aqui, ó. E tem esse filetinho de papel aqui, ó. Você vai chuchar esse filetinho na calda bordalesa. Então você vai comparar com essas cores aqui, ó. Se sair uma cor de 7 a 12, é o ideal. Se sair uma cor diferente, você vai ver que tá ácida. Você vai ver que tá ácida. Então vai ficar... Pode tá queimando as suas folhas aí, tá bom? Aí tem esse filetinho. Muitos vendedores já vem com esse medidor de pH aqui. Ou se não, a... O teste do prego, né? Do ácido que você pode tá utilizando aí, tá bom? E vai vir a receita e você tem que fazer isso certinho pra não ter problema aí, tá? Com a sua planta aí, tá bom? Medidor de pH aqui. E também, se você pode usar na sua pitanga também, adubo foliar. Também vai ajudar a combater essa praga aí nas folhas. Que vai ajudar elas. Usar adubo foliar também. Você pode tá utilizando aí, né? Usando aí, tem um fertilizante foliar também. Alguns dão a você esse fertilizante de amostra aí, né? Você pode tá utilizando também. Ele é o 28101010. Né? Ele tem mais nitrogênio. 28% nitrogênio. Né? Então ele tem mais nitrogênio. Então pra ajudar a solhagem. Você pode tá usando também o adubo foliar. Pra as folhas aí de frutífera aí, tá bom? Se tiver qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente já tá pronto pra responder aí, tá bom? Essas perguntas aí. Talvez demore um pouco, mas quem tá assistindo pra tá respondendo aí. Então eu falei aí da cauda bordalesa. E agora eu vou falar pra você da adubação. Planta bem nutrida, né? Planta bem nutrida. Não vai sofrer com essas pragas aí. Como você vai nutrir sua planta aí? Você pode tá usando esterco de animal. Né? Pra pôr item de vaca, de cavalo, de galinha. Você pode tá usando o seu pé de sapitanga aí, né? Mas sempre lembre. Sempre curtir dor. De galinha é o mais perigoso. Porque se você colocar que não tiver curtido. Ele vai matar sua planta aí. Que ele vai esquentar. No pé dela vai tá matando as raízes. O de cavalo já é mais tranquilo. E o de animal também. De vaca também é bom tá curtido. Como você sabe que o esterco tá curtido? Se você colocar ele no local. Assim que ele tiver começar a nascer o mato nele. É sinal que o esterco já tá curtido. Porque o mato já nasceu nele já ali. Tá bom? Essa aí é uma dica aí que eu tenho que dar pra vocês aí. Então vou falar assim com você aqui ó. Aí. Pra falar com você aqui. Antes de eu falar do que que você vai usar aí. Pra do braço pra planta aí. Vou mostrar aí como é que. Eu tenho uns pés jabuticaba aqui ó. Vou mostrar aqui. Talvez vai ficar aqui ó. Tá vendo aqui ó. Vai ficar desse jeito aí. Não se borrifar o seu pé de pitanga aí ó. Tá vendo? Esse aqui é um pé de jabuticaba híbrido né. Então eu joguei nele né. Porque ele tá sofrendo um pouco com praga. Vai ficar essas pintinhas meio azuladas aqui ó. Mas tá bom? Não queimou né. Joguei aqui e não queimou. Tá aqui bem exijado já. Não queimou a folha. Cair mas vai evitar as pragas. Porque meu pé de jabuticaba híbrido. Começou a enrugar as folhas. Tá vendo aqui ó. Então ataque de praga aqui ó. Ataque de praga aqui ó. Mas aí eu já ataquei azar também aqui ó. Então vai tá aqui meu pé. Vai ficar desse jeito aí ó. Aí você pode deixar aí que. No que vai chovendo aí né. A chuva vai lavando aí. Ou você vai jogando água também na açoia aí. Vai espalhando mais aí. Com o seu pé de jabuticaba aí. Ele não ser atacado aí por essas. Por essas pragas aí. Tá bom? Então tá. Tá aí a dica aí. E a adubação que eu vou indicar pra você aí ó. É essa daqui ó. Deixa eu pegar minha colherzinha aqui ó. Aqui ó. É o adubo granulado. 4148. Esse aqui é o ideal pra frutífera viu. Pra frutífera. É o 4148. É esse aqui ó. Tá vendo? Granulado. O que que você pode fazer com esse adubo aqui ó. 4148. Você vai fazer o seguinte. Pegar ele. Esse adubo aqui ó. Você pode bater no liquidificador. Era bom ter um copo específico pra isso. Se for. Você usa em casa não é bom né. Porque. Trata de produto químico. Então vai ficar ali no. Pode ficar no prático ali. Então não é bom tá usando aí. Mas você pode pegar esse adubo aqui ó. E socar ele. Em algum pilãozinho. Ou em algum recipiente. Socar ele. Massar ele. E colocar. Uma colher. Ou cinco gramas. Cinco gramas. Cinco gramas. Cinco gramas. Cinco gramas. Aqui pra mostrar. Mas você pode colocar no litro d'água. Socar ele bem socadinho. Virou um pó. Você pode usar o recurso que você tiver aí. E jogar aqui dentro do litro e um litro d'água. E pode estar adubando o seu pé de pitanga. Né. Com adubo. Porque se você põe ele granulado. Volta aqui ó. Você vai ter que jogar muita água. Pra ele estar. Derretendo aí. Na sua planta aí. E aqui com esse adubo derretido. Já vai agir mais rápido. Aí que tá perguntando. Quanto tempo devo adubar o meu pé de pitanga? A cada quinze dias. Porém deve suspender a adubação no inverno. Então a cada quinze dias ó. Ou você vê que seu pé de pitanga tá saudável. Você pode dar mais tempo. No inverno não adubar. Tá bom? Que a planta entra em dormência. Não adubar. E sim. Você vai estar adubando. Seu pé de jogar arredor lá. Arredor da roda lá. Né. Dele lá. O tanto de adubo necessário. Ele vai estar. Jogando. E aí o seguinte. Jogou o adubo. Você vai continuar regando. Por que? Regando. Por que regando? Porque vai ajudar também. Esse resto de adubo tá penetrando aí. Nas raízes aí. Tá bom? Se você só jogar adubo. Jogar adubo. O adubo também mata em excesso. Se você jogar ele. No seu pé de pitanga aí. O adubo. No seu pé de pitanga. E jogar. Não jogar mais água. Vai ficar em excesso. E adubo também vai matar as raízes. E seu pé de pitanga vai tá morrendo. Então. Jogou o adubo. Hoje. Quando é amanhã. Você tá jogando na água normal. Que você tá jogando nele. Tá bom? Ou tá jogando. Agora. Se você for num local assim. Que você é bom. Você tá continuando. Jogando a água ali. Pra tá adubando. Pra tá adubando ele. Então. Mesmo que seja assim. Você fazer isso em um dia. Eu vou supor. Talvez você mora num sítio aí. Aí você vai só final de semana. Desenvolvendo. Você joga a água. Põe um gotejamento ali. Pra tá. Molhando ele. Continuar molhando ele ali. Tá bom? Pra tá sua planta. Desenvolvendo. Aí. Essas são as dicas aí. Que eu tinha que passar pra vocês aí. Qualquer dúvida. Sobre adubação. Ou a cauda bordalesa. Ó. Eu não entendi direito. Você podia explicar de novo. Eu vou tá. Explicando de novo. Pra você aí. Tá bom? Então. Se não. Qualquer dúvida. É só tá perguntando. E é bom. Seria que você visse esse vídeo. Várias vezes né. Que talvez. Você vê de uma vez. Você não. Você vê uma vez. Talvez não entendeu direito. Vê a segunda vez. Qualquer dúvida. Não tenha medo de perguntar. Vamos estar pronto. Pra tá respondendo você aí. Tá bom? Muito obrigado Fernando. Por ter feito essa pergunta aí. Tá bom? A gente está pronto aqui. Pra responder. Dentro do possível aí. Tá? Então. Gostaria de agradecer. A todos vocês aí. Que estão aí. Ligados aí. No canal da Casa Casinha aí. Tirando um tempinho. Pra assistir o canal da Casa Casinha. Tá bom? Tanque Vermatti. Muito obrigado. Por assistir esse vídeo. Direto aqui. Da região metropolitana. De Belo Horizonte. Minas Gerais. Este. É mais um vídeo. Do canal da Casa Casinha. Até. O próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.